A mãe recebe nossa equipe com lágrimas nos olhos. Dona Ana diz que não tem forças para seguir sem o filho. Preciso de força, que eu não estou tendo, estou dando conta nem de comer. Ela conta que era madrugada quando a casa foi invadida e Caio foi ver o que estava acontecendo. Eu escutei o Caio abrindo a outra porta. Meu Deus do céu, o que esse menino está fazendo? Eu fui, no que eu fui, ele já estava se atracado ali com o bandido, os dois. O cara atirou sem dó. Eu vi meu filho morrendo, ele atirando nele. Eu só não socorri porque eu fui pegar um rodo para bater no cara, só que eu caí. No que eu caí, eu bati a coluna, eu tentava levantar e não conseguia, porque senão era mais uma morta. No que ele saiu, eu corri para ver se o Caio estava com vida. Na hora que eu coloquei a mão no coração do Caio, ele não estava com vida. Eu falei, seu vagabundo, eu fiquei muito com raiva e saí atrás do cara. No que eu saí, aí eu vi a estatura dele, que tinha cabelo apresalho, era um gol branco. Eu tentava olhar a placa, mas pelo nervosismo, eu não enxergava a placa. Caio, o caçula da casa. Segundo a mãe, uma pessoa boa e sem inimigos. Dona Ana disse que ninguém da família conhecia o suspeito. Quem pode falar isso é o celular do Caio, que está com a polícia. Eu nunca vi, os amigos do Caio nunca viu. Se não me engano, viu, eu acho que tem mais gente envolvida aí. Eu acho que é uma quadrilha, só pode. O que a mãe quer agora é justiça. Agora, só quero que esse cara não fique preso menos de 30 anos. Porque ele tem 60, eu quero que ele morra lá. Será que ele não tem filho, não? Ele não deve ter amor no coração, uma pessoa dessa. Eu não quero a morte para ele, não. Eu quero que ele sofra. Para ele ver o tanto que dói, o tanto que é sufocante. Eu quero que ele fique preso menos de 30 anos. Eu quero que ele fique preso menos de 30 anos. Eu quero que ele fique preso menos de 30 anos.